Aí tipo assim ó, tipo assim ó Eu tinha lançado meu rap do Deb Aí o Dario falou assim Mano, teu rap é até legal Mas esse aqui é muito maestria, tá ligado? Comparado ao teu Tá ligado? O teu comparado ao dele É uma merda Eu fiquei puto, falei, vai tomar no cu Deixa eu ouvir essa porra desse rap aí, mano Quem é esse cara aí que tá achando melhor que eu nessa porra? Aí eu fui ouvir E é melhor mesmo Rap do cara é muito bom, é muito bom É muito bom, é muito bom, é muito bom Porra, vou até botar pra vocês aqui, mano Aqui ó, graças Fab VL, mano, pra quem não conhece Esse aqui é o Igor 3K Esse aqui é o Fab VL, rapaziada Esse cara aqui, mano Esse cara é muito bom, mano Muito bom, mano Puta que pariu, mano Pra quem não conhece vai conhecer agora, mano Olha essa música aqui Inclusive Inclusive nada Começa They don't even know my name Been a long run Been a long run Been a long run Comin' All emotion feels the same What do I know? Rather catch you runnin' Cold heat You won't hear the end of me I am the enemy Not your friend Not your friend Not your friend No sleep Till I kill this enemy All these celebrities Play for turn Play for turn Play for turn I am the leader of the pack That's right Feel it burning on my hands tonight Do a fight, it couldn't last one night I am the leader of the pack I am the leader of the pack I am the leader of the pack It's so So cold Man, these guys cant a lot Puta que pariu, mano New hole My God I am on my own Yeah Crossed my heart I lost my soul I let my demons in And they took control I'd burn a thousand lives If it made me whole They tried to take my life And it made me cold Through the day Through the night The abuse Through my life Made me numb You can save me I won't be alright So now it drops my heart I lost my soul I let my demons in And they took control Blue heat when you see me Scarred deep from my past Yeah, I make it look easy But I'll make sure it lasts They all wanna defeat me Come and take off your mask Feel my anger increasing Think I'll turn you to ash Shigaraki's not the captain I just sit back and let it all happen Murder's my passion You just keep acting And burn you like acid I am a dragon Fly as Aladdin Quit all the capping You won't be lasting When I'm in action They say you're tragic I'm just an addict Look at my scars My fate was all fasting Fuck this city Fuck these schools Fuck your pity Fuck these rules Just keep sitting on your trolls It's so fitting You're all fools I am so finished with you Burn down the city in blue Witches control Struck to the league like it's glue What did the children have to do I'll be their suit For now I'm gone Hello Fuck you Fuck you Guys I know I know My own My own My own My own My own Música Isso inclusive uma parada que quem me contou foi o Daru O Daru ele contou pra mim tipo assim, que ele tava conversando com o Enigma De como é difícil fazer drive aparecer em música Então por exemplo assim, vamos supor, o cara tá cantando tipo Tá ligado? Isso aqui não é drive, mas o cara tá cantando drivezão Tá ligado? O drive que vai aparecer no áudio, ele vai ser diminuído, tá ligado? Tipo, o cara vai cantar drive e não vai ir 100% do drive, vai ir tipo, sei lá, 70% Mano, e esse cara aqui, as músicas desse cara aqui, rapaziada Elas são tipo assim, mano, é drive pra caralho, mano É drive pra caralho, então imagina quanto de drive esse cara deve fazer, tá ligado? Mano, todas as músicas desse cara são pica, mano Todas as músicas, mano Pô, essa aqui, mano, olha isso aqui Essa aqui é louca, essa aqui é louca Essa aqui é muito louca, mano Pô, essa aqui eu fico doidão, mano, sem vontade de bater em alguém Essa é só na letra Eu gosto da letra Eu gosto da letra Eu gosto da letra Can't resist, yeah, always keep me close Won't take shit, flick my wrist, turn a team into a ghost One of the greatest, yeah Not gonna stop till I hear you motherfuckin' sin Work to my lances behind me, water and lightning Ready to pave it, the devil's a cancer I'm at the answer, dual blades, make one hell of a dancer Shutting the standard, fuck all the slander Give him the antlers, stop talking prancer Run and plot, all the time, cause I know that I'm the shit Don't cross a line, rep the car, so you know this shit's legit I've been to hell, I won't die Don't feel free, but keep on waiting Hardest plans for my place, you better pay it, I don't blame them Work to talking, when I start the slashing They look like they merely rocking Showing mercy, something I don't do too very often Everyone that's ever tried it, winds up in a coffin Why you stopping? Suck my dick, little bitch, I'll come and see your throat Won't take shit, flick my wrist, turn a team into a ghost Can't resist, can't resist, no Always keep me close, fuck all the shit, flick my wrist, turn a team into a ghost Fuck my dick, little bitch, I'll come and see your throat Won't take shit, flick my wrist, turn a team into a ghost Can't resist, can't resist, you always keep me close Won't take shit, flick my wrist, turn a team into a ghost Wow, that part is really good That part is really good Nah, you don't want the smoke like that Talking and I'm breathing out the nose like that High open, I'm floating on a hole, I'm glad Like I'm levitating when you throw a pipe slash Got them on the ropes, like I'm Jones, Indiana I can make a movie, yeah, how they choke like that Just a hanging coat, but how they float like that But while it's hanging open, motherfucker, you can Suck my dick, little bitch, I'll come and see your throat Won't take shit, flick my wrist, turn a team into a ghost Can't resist, can't resist, you always keep me close Won't take shit, flick my wrist, turn a team into a ghost Suck my dick, little bitch, I'll come and see your throat Won't take shit, flick my wrist, turn a team into a ghost Can't resist, you always keep me close Won't take shit, flick my wrist, turn a team into a ghost Man, esse aqui é sensei, mano Esse cara aqui é sensei, mano Esse cara aqui é muito pica, mano Muito pica, muito pica Sério, esse cara aqui é muito foda, mano Muito foda Tem outro, rapaziada Tem outro aqui que eu curto pra caralho Que é esse aqui, ó Rap do Deb, não, Rap do Deb não Deb Rap Esse cara aqui, mano Esse cara aqui, ó Ele tem essa música aqui dele Essa aqui ele lançou recentemente, rapaziada Essa aqui Esse cara aqui, eu acho ele tão bom quanto o Fabio VL, mano Esse cara é muito bom, rapaziada Olha essa música Olha que creepy essa música, mano Olha que vibe Tô escutando direto isso aqui Esse aqui é o que mais que eu tô escutando, mano Essa aqui é o que mais que eu tô escutando, mano I'm the devil in sheep's clothing who needs healing Said the devil in sheep's clothing, I need shivering When they think of death, they think you're a beast Wearing, tell them look away from her life Of course they keep staring They ain't never seen a killer, Moe Willis Send them flying through the clouds And I ain't your dope dealer Step into the room and you feel a cold shiver Black heart ice, cause I am a cold nigger, yeah I was driven to the edge of insanity Cut the brakes, pushed me off the ledge single-handedly Knew when I was falling in the dark, saving gravity But finally I came to the ways of the maddening Look to this feeling, I ain't even pulled in gravel Cause I'm swinging through the city like an acronym All these people bit their hand and fed them Saw the breeze, so they had to run COVID, they ain't knowing what the fat become I don't feel this safe Now I'm feeling like a bad man Damn, I'm feeling strange Now I'm feeling like a bad man Everything has changed Now I'm thinking like a bad man Thinkin' like I'm Jack But in the body of the bad man I was on some other shit And I had to come to grips Then I could've run the clip With all these bitches running lips In that cold of the past Man, they put in much a bitch But you free me at last I might run him to the ditch How much time did I waste Duct-taping sunk ships I was one with the scum I was coming from the rips I was thrown in the dark Now the dark is all it is Die a hero or become the villain Harvey had to spit Evil incarnate Grim night peace Have you leavin' lethargic? You lean when the sparks hit Wish a nigga would Make him bleed on the varnish Only pull size when I squeeze at a target Arm to the teeth Then unleash from the harness Paint the town red Can't you see I'm an artist? Man, you on death I don't leave any carcass I'll throw you in the third row seat With a mark set I don't feel this way And I feelin' like a bad man Damn, I'm feelin' strange Now I'm feelin' like a bad man Everything has changed Now I'm feelin' like a bad man Take a look and jay But in the body of the bad man Yo, I should've done this a while ago Cause I have held this giant hole inside my soul And he helped me let it go And combining both insanity It changes key to a lighter note I like it, bro I breathe in the highest dose And the smell of blood reeks Let the iron flow Now I'm comin' for your neck with that wire rope Your crew is dead They fall when the cries arose Tell me what you gonna do I got the brains in the front And I'm laughing, raising the bar But you couldn't take if you wanted Pull the hammer, put the nail in the coffin Be gone, evolved them all It's the thrall of Gotham All in all this path is the fall I wanted Martha Mark the spawn in the god of darkness You're in my world now We won't tap the hardness And the last one standing So laughs the hardest Mano, mano E aí, rapaziada Os caras da gringa Tão vindo pesado pra cima de nós, mano Tão vindo pesado pra cima de nós Mas os caras tão produzindo só bomba, mano Só bomba Só música boa Só música foda, velho Tem curtido pra caralho, mano Tem curtido pra caralho, tá ligado? E uma parada que tipo assim, ó A edição dos caras A edição de vídeo Antes era bem ruinzinha Antes era bem ruinzinha Mas eles tão fazendo umas edições muito fodas agora, mano Muito fodas Eles tão trabalhando bastante na edição Porque tipo Parece que o cenário dele Já tinha antes com vários caras O restage é gigante Lá fora, tá ligado? E... Mas a gente tá A gente tá Tá desenvolvendo uma cena legal, mano Uma cena legal fora, tá ligado? Eu do Zoro Do Zoro eu já vi, mano O Zoro é muito fora Eu pago um pau com aquele rap do Zoro dele, mano Eu... Acho doido Acho doido E fora... Mano, isso é true, mano Tipo assim, ó Pera aqui, rapaziada Pera aqui, ó Vê como eles... Essa galera, rapaziada Tipo assim, ó Eles já eram... Eles... Tipo, já eram relativamente... Tipo, eles já tinham uma cena Com tipo assim, ó Pra quem não conhece esse cara aqui, rapaziada Esse cara aqui, ele é tipo Quase como se fosse o... Ele é quase o Taos de lá, tá ligado? Ele é quase um tipo um... Um Taos Eles já tinham esse cara aqui Esse cara aqui, se não me engano Ele faz bastante tempo, mano Ele sempre fez rap bastante tempo, tá ligado? Só que aí Recentemente começou Tipo, a vir mais... Mais galera Tipo, tipo assim, ó Galera mandando rap brabo, mano Tá ligado? Esse cara, pra mim É que ele é muito insano Cadê? Olha esse som, rapaziada Olha esse som, mano Do Omni-Memo Olha que... Mano, que rap, mano Que rap esse aqui Esse aqui, pra mim, mano Porra, mano E é verdade, rapaziada Mano, lá eu comento uma parada true Não sei se vocês estão ligados, mano Mas tem uma galera Eu não sei se o R-Stage é Mas tem uma galera Que... Que quem faz as thumb É o Todoroki, mano É BR, mano É o Todoroki, mano É o Todoroki, mano É o Todoroki, mano